Vai mais devagar, vai mais devagar Pode ir primeiro que já já eu chego lá Vai mais devagar, vai mais devagar Pode ir sem pressa que nada sai do lugar Eu posso te assumir, posso te acalmar Posso te despir, posso te citar Leva o caderno que tem coisa pra anotar Vai voltar pra casa com histórias pra contar Devagar, sem pressa Já já tô chegando, é eu não